Então cada um desse aqui vai ser um tenebro Quando passar assim, em média, 15 dias que eles estão aqui Cada um em seu lugar Eles vão começar a virar pulpa Olha quantos Você nem escolheu, você vai pegar e dar daqui E aí pessoal, muita gente pediu E hoje nesse vídeo vou ensinar você Como começar uma criação de tenebro do zero Com 100% de assertividade na criação Para você ter esse resultado aqui Olha quantos tenebros, olha só Vou explicar bastante coisa para vocês sobre a criação de tenebro De forma mais rápida e fácil possível Olha, tem muito aqui, viu? E tem um truque aí rapaz, que eu vou ensinar para vocês Vou dar só uma dica agora, eu vou ensinar mesmo em outro vídeo Fica mais fácil, tudo bem? Então, Rodrigo, eu comprei tenebro Ou um amigo me deu, arrumei, onde foi que seja Eu não estou sabendo criar Me dá uma dica, como começar minha criação de tenebro De forma correta e 100% segura, eficiente Para que eu não venha a ter perda na criação Forma simples, básica e muito fácil Como sempre aqui no canal Vou já de início para vocês fazer o seguinte Então você foi lá, com teu amigo Ou comprou pela internet Tenebro desse jeito aqui Esse é o tenebro gigante Esse tenebro chega em média até 5 centímetros Estourando aí 6 Esses aqui Aí você foi lá, pegou um pouco de tenebro Comprou 100 tenebro Dá para começar a criação, viu? 100 Dá para começar de boa uma criação Para quem quer criar para pássaros Para pintinhos, essas coisas Que não vai usar uma quantidade absurda Dá para começar bem Olha quantos Não precisa nem escolher Você vai pegar e dar daqui Está aí sem tenebro Ele solta tipo um líquido Quando a gente pega eles Olha o quanto dá daqui nessa toalha Tem muito Eu já tenho que separar para virar pulpa isso aqui E depois virar besouro Aí eu vou separar Está na idade já Quanto mais tenebro estiver junto Quanto mais eles estiverem em movimentação Assim ó Muito tenebro assim ó Eles demoram Isso aqui só deixar uns 6 meses aqui Vai ser 6 meses sem virar pulpa Vai ser 6 meses brincando Eles não viram pulpa Em movimentação assim Aí a gente tem que fazer um truque Separar eles E eu vou ensinar isso aí para vocês A gente vai usar isso aqui ó Aí no outro vídeo eu mostro Só vou explicar um pouquinho aqui Isso aqui é pedaço de cano Aqui ó A gente vai usar isso aqui Aí no outro vídeo eu mostro ensinando Aqui só vou dar a dica Aí beleza Aqui tá Os tenebros Vamos supor que tem o que? 100 tenebros Tem mais Eu acho que tem bem mais Tem mais de 100 Quantidade boa Aí a gente vai pegar agora Eu uso ração de crescimento para pintinhos Tem gente que usa farelo de trigo Farelo de trigo não tem nutrição pessoal Eles vão comer mas não vão desenvolver bem Não vão crescer Olha um sinal de tenebro saudável É isso aqui ó Olha ele brilhando Olha Dá para vocês verem Ele brilhando Isso aqui é um sinal bom do tenebro saudável Olha Eles brilham Aí eu vou botar um pouco de ração Não precisa exagerar Um erro que muita gente faz Eu vou explicar para vocês agora há pouco Um erro muito comum na criação do tenebro Aí eu boto isso aqui ó De preferência se quiser Pode botar Para tenebro eu boto isso aqui Mas é quando tem Quando tem é tipo Ah vou botar porque não tem outra coisa Aí fica ali ó Olha lá Eu boto Mas o que eles gostam mesmo Olha ó Observe que tem a toalha aí ó Eles gostam mesmo dessa toalha Aí eu vou optar por isso aqui ó Pessoal eu vou dar a dica de como Quando ele virar besouro tá bom Aí eu vou Pego isso aqui é uma calça velha Eu vou Aí eu vou Coloco aqui ó Coloco aqui tranquilo De boazinha Eles gostam muito de ficar desse Simula aquelas cascas de pau na natureza né Que tenebro Botar na natureza Eles se escondem embaixo daquelas cascas de pau Essas coisas Daí vai a fonte de umidade A fonte de umidade que eu gosto de usar Principalmente quem tá começando Porque não tem tanta prática É o chuchu Porque o chuchu ele é o seguinte Quando a gente coloca ele aqui Olha ele tá úmido Mas passa 3, 4, 5 minutos Ele seca essa superfície E fica só o líquido dentro Então ele não vai estragar a ração Isso aqui ainda tá muito Uma coisa que muita, muita, muita gente erra é o seguinte É um amigo Um colega da gente aqui Ele veio buscar essa semana no cenebro pra ele E ele falou que ele enchia isso aqui Enchia Lotava aqui Cheio de cenoura, laranja, chuchu E botava pros tenebres E junto da ração Pessoal Esse tenebro que tá aqui Só esse pedacinho aqui É o muito suficiente É suficiente Esse chuchu Eu poderia botar em contato com a ração A ração é granulada E o chuchu ele não tem tanta umidade Quanto a laranja Ele daqui a pouco ele fica sequinho E não iria influenciar Então eu boto tranquilamente assim também Tá bom? Se for a ração fina Isso aqui fosse uma laranja Eu não recomendaria Mas aqui eles vão comer rápido Uma dica é Bota o suficiente Que dê pra estourando uma semana Uma semana não ter nada Pra gente sempre ficar mudando Aí botou aqui Tranquilo Você começou sua criação de tenebre Passou-se aí um tempo Se os tenebros forem pequenos Passou um tempo Eles estiverem desse tamanho aqui Em média 5 centímetros Ai meu filho Vem cá Vem Olha que bichão aqui Eles vão estar com em média 5 centímetros Aí você já vai preparar Pra eles virarem pulpa Se tiver pouquinho Do jeito que tá aqui Não tem muito um em contato com o outro Eles viram pulpa aqui mesmo Você vai só botar isso aqui Que facilita muito Casca de ovo Aí eles quando vai virar pulpa Eles sobem aqui E fica amontoado aqui Até virar uma pulpa E depois virar besouro Uma coisa que eu recomendo é Cobrir Principalmente os besouros Eles gostam do lugar escuro Bem escuro Quanto mais escuro melhor Quanto mais claro o lugar Mais vai ser inconveniente Pra eles Eles não vão se Sentirem confortáveis E até pra reproduzir O lugar escuro é melhor Nada de lugar abafado Ah, teve um tempo que eu criei Botei embaixo da cama Perdi tudo Ficou abafado A ração ela fermentou E eu perdi minha criação de tenebro Tá bom? Então vamos supor que Tem os tenebros aqui Eles viraram pulpa E virou besouro Quando ele vira pulpa 15 dias Eles viram besouro Aí o tratamento Com o besouro Seria o seguinte Pessoal Eu tô com meus besouros ali Pessoal Mas a caixa de besouro Tá muito grande Pra trazer pra cá Mas eu vou fazer uma analogia Aqui pra vocês Aí vamos supor Que aqui tem bastante besouro Agora sim Pra besouro É aquelas caixas ali Eu boto Eu cubro o fundo todinho Com caixa de ovo E boto duas caixas Uma em cima da outra Por exemplo Ou se o lugar for grande Eu boto várias Uma em cima da outra Os besouros gostam demais Besouro não fica solto assim não Eles ficam naquela caixinha de ovo Ok? Aqui tem filhote Pessoal Eu botei isso aqui agora Tive que botar em contato Já tem Já estão chegando Tive que botar em contato Com a ração Mas aqui não prejudica não Como eu falei O chuchu Ele seca rápido E os bichinhos Vão comer só O material A umidade Ela vai sair bem rápido Tá bom? Aí vamos supor Aqui eu botei meus besouros Tá tudo A caixa de ovo Eu vou simular aqui pra vocês Aí eu boto aqui Ó Posso desse jeito Eu boto aqui Certinho Vamos supor que aqui tem besouro Aqueles tenebular já virou besouro Vamos supor Entenderam? É isso aí que eu quero dizer Os besouros pessoal Eles ficam tudo embaixo Ele não fica andando por aqui Fica por baixo E assim eles botam os ovos na ração Quando eles botam os ovos na ração Por exemplo Eu boto besouros aqui Besouros já Tudo pretinho Adulto Quando passa 15 a 20 dias Dos besouros estando aqui Eu vou tirar as cascas Tirei as cascas Tirei os besouros Vai Eles podem As cascas vai ficar Eu tirei os besouros Melhor Porque as vezes Tem ovo que fica na casca Então eu tiro os besouros E vai ficar só a ração Talvez as cascas de ovo Com ovos também Aqui já tem filhotinho Aí eu boto a ração aqui Deixo por em média Uma semana Depois de uma semana Coloco fonte de umidade E é onde a gente vai conseguir Já ver Os filhotinhos Bem minúsculos Daí quando os filhotinhos Estão minúsculos Bonitinho Vai se iniciar O novo ciclo Que eles vão começar A crescer Crescer Ficar desse tamanho Aqui novamente E ficando desse tamanho Aqui novamente Dá-se início A um novo ciclo Que é botar Para virar pulpa Depois que virar pulpa E vai virar besouro E assim por diante Tá bom A dica que eu vou dar Para vocês aqui Para eles virarem besouro Bem rápido É a seguinte Para eles virarem besouro rápido Eles tem que ficar Sozinhos Ele não pode ficar Com muitos Quanto mais sozinho Ele ficar Lugar propício Claro Escurinho Melhor vai ser Para esses Para esses bichinhos Tá bom Mais rápido Eles vão virar pulpa Aí ele Como É como se fosse um sistema De defesa Para eles Não Não se deteriorar Aí a gente vai fazer O seguinte Assim Bota Vários canos Desse jeito aqui Vários Cada cano Vai ser um tenebro Eu vou ensinar Isso em outro vídeo Cada cano Desse aqui Então aqui vai ser É um amigo meu Pedi para ele cortar Em 10 centímetros Então cada um Desse aqui Vai ser um tenebro Quando passar Assim Em média 15 dias Que eles estão aqui Cada um Em seu lugar Eles vão começar A virar pulpa E aí você Tira e bota Num vasilhame E aonde eles vão Virar besouro Entenderam agora? Dica simples Fácil Rápida Sem Enrolação Mostrando na prática Aqui para vocês Como é Que a gente pode fazer Uma criação de tenebro Tá bom? Depois eu faço Um vídeo mais específico Um vídeo Um lugar A gente vai botar Talvez um daquele Ali Talvez um galinho Daquele ali Vai ser só Para tenebro A gente vai comprar Vários desses aqui Aqui dá para caber Aí uns mil Mil tenebro Brincando aqui Brincando mesmo A gente vai comprar Vários desses aqui Para fazer Prateleiras Com besouros E depois Futuros tenebros Tá bom pessoal? Então é um vídeo simples Espero que tenha gostado Além da fonte De umidade Aqui O chuchu Vocês podem usar A laranja Eu confesso Que eles gostam Eu percebi Que eles gostam mais Da laranja Tudo bem? Mas o chuchu Eu uso ele muito Muito mesmo Aqui eu boto Direto na ração Porque eu boto pouco Aí tipo Em dois dias Eu boto Aqui eu boto na ração Quando for Daqui a dois dias Não tem nada mais Eles comem muito rápido Muito rápido mesmo E se eu quiser botar Tudo aqui Eu boto isso aqui Tudo aqui em cima Tá bom? Não coloquem na ração Isso aqui é um particular meu Eu uso É um risco Tá bom? Mas Como tem muito Eles comem muito rápido Isso aqui Amanhã você brincar Não tem É porque tem muito A gente vê aqui Mas olha aqui Eles se escondem muito Tem muito tenebro aqui Muito mesmo Uma quantidade boa Beleza pessoal? Espero que tenha gostado Deus abençoe a cada um de vocês Qualquer dúvida Deixa nos comentários Eu terei maior prazer Em ajudar vocês Tá bom? Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser